Mulher descobre que o vizinho estava, ó, só recebendo as suas correspondências. Já pensou você ter que ter as suas correspondências violadas aí pelo seu vizinho? Bom, no final acabou registrando o boletim de ocorrência. Confere a matéria. Olha, um fato até um pouco inusitado. De acordo com a ocorrência, compareceu a delegacia vítima, mulher de 35 anos, informando que reside no bairro conhecido aqui como o bairro Industrial de Lourdes e sempre realiza compras pela internet, tendo em vista que está abrindo um salão de manicure e tem comprado as ferramentas de trabalho pelo conhecido, um popular site de compras. Ocorre que notou que há aproximadamente cinco meses não recebe nenhuma correspondência em seu endereço e que por esse motivo realizou uma reclamação junto ao referido site. Após a reclamação na data de ontem, por volta das 10 horas, o entregador do site ligou para a vítima perguntando se a mesma estava em casa, pois ele estaria em frente à sua residência. Ao sair na calçada, a vítima percebeu que o entregador estava em uma residência na esquina de sua casa e não em frente ao seu imóvel, como havia mencionado. Residência esta que foi alugada para pessoas que a mesma desconhece e que este vizinho alterou o número da residência para o mesmo número da casa da vítima. Diante da situação, em conversa com o entregador, este informou que as correspondências estão sendo entregues nesta casa alugada e que os moradores de lá estão assinando e recebendo as entregas no nome da mulher de 35 anos. Diante dos fatos, a vítima procurou a delegacia de polícia solicitando-lhe uma providência, bem como sua mercadoria de volta, que a polícia auxilia ali para ela recompor as suas mercadorias. Está aí um fato até um pouco inusitado, mas que aconteceu aqui em Paranaíba e já está registrado na delegacia de polícia. Obrigado.